A consideração, as orações, a confiança, juntos vamos mudar o destino do Brasil. O Brasil é de nós, pessoas de bem, trabalhadores, conservadores, cristãos, que preservam os valores familiares, que não querem ideologias de dinheiro de sala de aula, que querem o Brasil fazendo negócio com o mundo todo sem o viés ideológico, que queremos sim atacar de frente a questão da violência, valorizando os nossos policiais civis e militares, valorizando as nossas forças armadas, que sempre estiveram ao lado do povo brasileiro. Nós queremos sim mudança, nos afastarmos de vez do comunismo, dar um chega para lá na política que existe na Venezuela. Não queremos isso para o nosso Brasil. Queremos um presidente com isenção, que tenha liberdade para indicar um time de ministros técnicos e competentes, e comprometidos com os interesses do povo brasileiro e não de partidos políticos. Falo agora porque acredito em vocês, e vocês também porque acreditam no Brasil. Vamos ganhar essas eleições no primeiro turno. A diferença era tão grande que era impossível qualquer possibilidade de fraude. Vamos lutar até o último segundo. É a última chance que nós temos de nos afastarmos de vez dessa polícia que há 30 anos exploria o povo brasileiro. Chega de PT e de PSDB. O Brasil é nosso, é meu, é de vocês. Esse movimento vem da raiz, vem da alma do povo sofrido que quer e terá mudança. O Brasil é nosso. Nós somos diferente deles. Não somos de esquerda. Abominamos o comunismo. Abominamos o socialismo. O povo da paulista, muito obrigado a todos vocês. Gente do povo do Brasil que nos esperou forte nesse movimento nesse dia de vez. Meu, muito obrigado a todos vocês. Essa pátria é nossa. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. Até a vitória. Valeu, brasileiros. Brasil acima de tudo. O Maduro não vai vir para a posse do Brasil já primeiro. E General Morão já falou, a próxima operação de paz do Brasil será na Venezuela. Vamos libertar os nossos irmãos da fome e do socialismo. A melhor solução para a crise migratória que nós vivemos é a saída de Maduro do poder. E quando o Paulo passa a fome, ele come carne nos melhores restaurantes do mundo. A gente vai dar uma lição nesse narco-ditador.